Fala pra mim, se não é pro malandro, se não é pro vagabundo que nem eu, Coringar, o verbo Coringar, eu Coringo, vós Coringas, não é Coringão, é Coringar mesmo, você abre aqui a parada do Santos, ai meu Deus, novos planos, Santos muda a postura no mercado e atrai jogadores, e ai depois tem ali, Mônaco libera, Mônaco libera e Santos fica mais perto do acerto com o Gianluca, Santos quer Bruno Henrique, e ai o subtítulo, Peixe também faz propostas por meia do Schalke, ai meu Deus do céu, antes da gente comentar isso ai, eu vou abrir as matérias ai, a gente vai dar uma passada por cima, aquela famosa leitura dinâmica, pra gente ver do que se trata exatamente né, antes eu vou deixar aqui o QR Code pra você fazer seu teste grátis de 30 dias, acertei hein, acertei, primeira vez que acertei, lá na Prime Video pra você assistir o jogo ai, Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil, você também faz o teste, assiste as séries ai e tudo mais, se você curtir, você vai lá, você assina, e você não curtir, é só cancelar depois do teste, beleza, os caras estão dando essa moral, divulgando esse teste graça né, tem uns que tem e não divulgam né, mas não, os caras divulgam, 30 dias você testa aqui, curtiu, fica, não curtiu, você volta pras outras, beleza, ó, vamos ver, ai meu Deus do céu, ó, novos planos, com milhões a receber, Santos muda a postura no mercado e atrai jogadores, Peixe está perto de um acerto, com o volante de Gianluca, ainda negocia outros jogadores, atualmente o Santos, tá, deixa eu pausar aqui pra não dar problema, o Santos tá em má fase, o Santos tá namorando com o Z4, o Santos não ganha clássico, nem o Corinthians mal foi jogado com o Santos, ganhou 2 a 0, na Vila, o Santos foi eliminado na Sul-Americana, na fase de grupos, o Santos foi eliminado na fase de grupos do Paulista, o Santos não está mais na Copa do Brasil, o Santos é grande, tá, o Santos é um time grande, time pica, mas hoje o Santos tem uma relevância nacional meio desconsiderável, só que, tem uma carta na manga e utiliza, a gente vai ver qual que é, ó, o Santos tem sido mais agressivo no mercado do que demonstrava ser nas últimas janelas de transferência, com o dinheiro da venda do atacante Ângelo em vista, o Peixe tem topado negócios mais ousados e até possíveis compras, a negociação mais perto de ser concretizada é uma que até meses atrás era considerada muito complexa, a volta de Gianluca para o Santos, o clube havia tentado no início do ano o empréstimo até o fim de 2023, o Mônico da França, porém, não estava disposto a liberar Gianluca, ó, o Santos, aqui, o Mônico já aceitou os modos da negociação propostos pelo Santos, agora falta apenas acerto com o jogador para que a transferência se concretize, eu quero trazer exatamente aqui, ó, o Santos, sem garantias que teria condições de comprar o jogador, desistiu da operação, mas o cenário mudou na atual jornada de transferência com a venda de Ângelo para o Chelsea, 15 milhões de euros, hein, quase 80 milhões de reais, o cara nem jogou direito, o Peixe deve comprar Gianluca imediatamente, teve o Dodô também que chegou, é que aqui não está exatamente o que eu queria mostrar, vamos ver, ah, eu acho que está aqui no Twitter, aqui, ó, isso aqui, ó, Palmeiras também estava interessado no volante Gianluca, que está a caminho do Santos, porém, pesou a favor do Peixe em outros motivos, entre outros motivos, o fato do Mônico ter interesse na contratação do atacante David Washington, joia alvinegra de 18 anos, o que acontece com o Santos? O Santos, ele tem a base forte, mas, além disso, ele tem a vitrine forte, né, então todo mundo já sabe que vai vir alguma coisa boa do Santos, então os caras já ficam ligados, e o Santos utiliza isso a favor, e eu quero fazer uma adenda aqui, eu não estou falando que o Santos é exemplo de administração, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu estou fazendo exatamente o contrário, o Santos não é exemplo de administração, o Santos, hoje, no cenário nacional, está em uma fase, e mesmo assim, tem peso de mercado, atrai interesse dos jogadores, por que que isso acontece? Não sei, ou por que que isso não acontece no Palmeiras, por exemplo, postura, né, filosofia, concordo, já falei muitas vezes que acho legal ter uma, uma certa tranquilidade, uma certa cautela, isso é importante, né, a gente já se lascou muito, já também meteu o pé pela cabeça aí, isso, infelizmente, acontece muito, obviamente que não é isso que eu quero que o Palmeiras faz, que vai enfiando dinheiro aonde, a qualquer lugar, o que eu estou falando é que o Palmeiras, em boa fase o Palmeiras, com a base boa também, poderia usar mais da tal da persuasão para a negociação, o que faria com que a gente, por exemplo, o Jean Lucas, que já foi interesse do Palmeiras, pudesse vir, e aqui, não é nem pelo Bruno Henrique, é a Santos, é a disputa para a contatora volante, Bruno Henrique, ó, jogador que já defineu o Corinthians e o Palmeiras, negociava com o Internacional, mas vai avaliar a oferta do Peixe antes de tomar a decisão, até o Internacional, os caras conseguem tirar, fazer o cara pensar em vir, e aqui também tem, a informação do Salazar, cadê? Aqui, ó, até o momento, o Santos anunciou apenas, o lateral esquerdo Dodô, que estava no Atlético Mineiro, como um reforço nessa jornada de transferência, o clube também negocia com meia, Rodrigo Salazar, do Choque 04, da Alemanha, e tem interesse no meio-campista, Rodrigo Pereira, que estava no Dinesse da Itália, se o Santos trouxer o Salazar, e o Jean Luca, o Bruno Henrique, eu nem vou falar, mas o Salazar e o Jean Luca, tem, a gente tem que conversar um pouquinho, tá? A gente tem que conversar um pouquinho, não é coitadismo, não é, ô, pô, vai lá e, sei lá, dá um chapéu aos caras desesperados, não é isso. A questão é que o Palmeiras teve condições de, de negociar com esses jogadores também, e não o fez. Uma notícia até, uma informação até preocupante que eu vi esses dias, que talvez o Palmeiras, realmente não esteja pensando em repor Navarro e Tabata, pô, óbvio, os caras não deram certo, a torcida reclamava, só que, tem a tal do elenco, né, do tamanho do elenco, o Palmeiras hoje tem 25 atletas, 25 atletas, e é o famoso, que a gente cansa de falar, eu falo sempre disso aqui, do T1, não tem nenhum, T2, tem um, tem um, não tem nenhum, porque, em algum momento, o tamanho desse elenco vai pesar, e já tem pesado, né, já tem pesado, a gente tá, é, o T2 jogou com, boa parte do time da base, né, os três zagueiros que não dá certo, mas você tem que colocar três zagueiros, porque você não tem um primeiro volante, primeiro volante, que é uma coisa, que me parece, um pouco mais básica no futebol, um pouco mais fácil no mercado, óbvio, não é também, não é que cai em árvore, o bagulho, mas, primeiro volante, nunca foi exatamente um problema, né, a gente tinha problema de ser travante, a gente tinha problema de camisa 10, hoje a gente tem problema de volante, e camisa 10, por exemplo, a gente tem o Veiga, né, o meio campo, saiu ele, tem o John John, ou talvez o Luiz Guilherme, eu prefiro não contar tanto, eu gosto da base, eu amo, moleque, quando um moleque faz gol da base, eu comemoro, tipo, triplo, porque além de ser gol do Palmeiras, é o gol de alguém que foi criado, no Palmeiras, isso é muito bom, isso é muito louco, agora, a gente, ele precisa ter mais experiência no elenco, se o Veiga sai, precisa entrar com alguém com mais experiência no lugar dele, né, e era isso que eu queria trazer pra vocês, o Santos mudando a postura e atrai jogadores, realmente, eu tô ali, a gente fica pensando, caramba, o que que acontece, né, mas é isso, comenta aí o que você acha disso, se eu tô viajando, se não faz sentido, eu tô reclamando disso, se inscreve no canal aí, mais uma vez, deixar aí o QR Code pra você fazer seu teste grátis, de 30 dias lá na Prime Video, pra assistir o jogo do Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil, se o Palmeiras passar, acho que dá até tempo desse outro, não sei como que vai ser as datas aí das semifinais, beleza, se inscreve aí, tamo junto, é nóis, é nóis, vamos lá, Obrigado.